A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Herodes tinha curiosidade, queria ver Jesus. Inclusive, parece que queria ver milagres, queria ver coisas impressionantes da parte de Jesus. Só que o Senhor não cede. O Senhor sabe onde quer chegar e o que quer viver. Não basta para conhecer Jesus, para amá-lo, ter curiosidade. É necessário ter dentro do coração uma busca profunda da verdade. E nessa busca da verdade, a sinceridade, a transparência para ir ao encontro do Senhor. Quem é este, dizia Herodes, de quem eu ouço falar todas essas coisas? Cada um de nós pode aproveitar a força da palavra que nos é anunciada hoje, para pedir a Deus a purificação das nossas intenções, das nossas perguntas. O nosso jeito de nos aproximarmos de Jesus, para que a palavra não seja usada para discussões estéreis, que a palavra não seja usada para nós agredirmos os outros. Para ser contra quem quer que seja, quem busca sinceramente a Jesus, não precisa ser contra ninguém. Tem que ser a favor de todos, a favor da verdade, a favor da comunhão, da aproximação entre as pessoas. Essa é a proposta bonita que a palavra de Deus nos faz hoje, porque ela é palavra de vida eterna.